Olá, um bom dia para você que acompanha o Esporte na Rede. Estamos de volta com o nosso programa para falar sobre a decisão da Copa do Brasil e os jogos de ontem da Champions League e também a eliminação do São Paulo da Copa Sul-Americana. Um bom dia para você, Clara, tudo bem? Bom dia, Hélio, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Ontem tivemos um jogão para a decisão da Copa do Brasil e tivemos o Galo campeão e o São Paulo também não teve muita sorte na Copa Sul-Americana. Exatamente, e nós vamos começar falando da Copa do Brasil até porque é um dos jogos mais esperados do ano e a decisão entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, inclusive as duas melhores equipes do Brasil. Atualmente é, atualmente não tem outra equipe que seja melhor que esses dois, não. Bom, vamos ver o gol da partida, 1x0, o gol marcado pelo Diego Tardelli, depois dessa falha aí da equipe do Cruzeiro, cruzamento para dentro da área, o Diego Tardelli apareceu sozinho, não tem impedimento, nada, aos 47 do primeiro tempo. O Atlético Mineiro já havia ganhado a primeira partida pelo placar de 2x0, já tinha a vantagem de, com o empate, conquistar o título e até mesmo podendo perder por 1x0 ainda, assim, conquistaria aí a Copa do Brasil, mas fez mais do que isso. Foi lá, fez 1x0 aos 47 do segundo tempo, o Cruzeiro não mostrou poder de reação e com 1x0 no placar e os 2x0 na primeira partida, o Atlético conquistou aí pela primeira vez na sua história a Copa do Brasil. Merecido, Clara? Muito merecido, né? Eu já tinha falado que eu estava torcendo para o Atlético Mineiro, apesar de o Cruzeiro também estar com uma campanha excelente, né? Já ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Campeonato Mineiro, mas eu acredito que o Galo realmente mereceu esse título, até por causa daquelas viradas impressionantes, né? Contra o Flamengo e contra o Corinthians, né? Que são dois times de muita expressão no eixo Rio-São Paulo e em todo o Brasil, né? E conseguiu silenciar a torcida desses dois times, levar a vitória, levar a vantagem. Eu acho que foi muito merecido e acho que o Galo mereceu muito mais do que o Cruzeiro. Não estou desmerecendo o Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro foi uma ótima equipe, já tem, nos últimos dois anos, as duas equipes mineiras, né? O Galo, tanto o Galo quanto o Cruzeiro, tem se destacado muito e tem merecido todas as conquistas que tiveram nesse meio tempo. É, parabéns, né? O Atlético Mineiro, que inclusive vai terminar o ano, não apenas com a conquista do título inédito da Copa do Brasil, vai terminar o ano sem perder para o rival. Sem perder para o Cruzeiro, né? O que é uma vantagem muito grande, né? Para a torcida do Atlético. É, e aí a torcida fez a festa. Tem tanta rivalidade, né? Tem tanta rivalidade e... E tinham 1.800 torcedores do Atlético Mineiro no Mineirão, que mais pareciam 18 mil. Pois é. E fizeram a festa. Não, o grito da torcida, né? O grito dos jogadores. Ao final, ali, a gente viu a imagem deles se reunindo em uma roda, em um círculo, e eles gritando, eu acredito, né? Que acabou se tornando o grande lema do Atlético Mineiro desde a conquista da Libertadores no ano passado, né? Exato. E aí tem o detalhe, né? Que a gente pode colocar aqui. Você colocou essa roda aí no final, mas antes do pessoal descer para o intervalo, né? Quando acabou o primeiro tempo, o árbitro apitou o final do primeiro tempo, os jogadores do Atlético, liderados pelo Diego Tardelli, que é líder dentro de campo e fora também, reuniu com os jogadores ali, fizeram uma roda de oração antes de descer para o vestiário. E aí, depois que desceram para o vestiário, aí sim, ele deu entrevista, até porque esse aí foi o primeiro gol que ele marcou na Copa do Brasil. Ele não tinha marcado na Copa do Brasil, ele marcou logo na decisão. Então, parabéns ao Atlético Mineiro, conquista inédita aí da Copa do Brasil, e com a conquista do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, garantiu aí já uma vaga na Copa Libertadores da América do ano que vem. Ou seja, nós já temos Cruzeiro, São Paulo e Atlético Mineiro garantidos. Isso aí, três times, três clubes já garantidos e não diminuiu uma vaga do nosso G4. E acabou, vai continuar sendo G4 mesmo, né? Vai ser G4. Isso aí, se o Atlético não entrar lá, né? Se o Atlético entrar lá, passa a ser G5. E aí vem o detalhe. Nós falamos aí das torcidas, né? Para tentar evitar aquela confusão, brilho e fazer a festa, e as torcidas de Cruzeiro e Atlético realmente fizeram. Por mais que o Cruzeiro tenha perdido a partida para o Atlético Mineiro, o Cruzeiro tinha muito o que comemorar. Até porque, no último domingo, a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, conquistou aí o seu segundo título consecutivo, se tornando bicampeão brasileiro e tetra em sua história. E aí o Cruzeiro fez a festa, a torcida fez a festa, mesmo assim. Porque dois títulos, né? Tem que comemorar realmente. Gente, foi um exemplo, né? Ao invés da torcida do Cruzeiro vai ar, e não, foi comemorar. Eles também conquistaram o título essa semana. Eles também não perderam, não. O segundo lugar para eles não desmereceu a equipe, né? Até porque foi um duelo difícil, né? Não foi uma vantagem tão grande assim. Então, a torcida do Cruzeiro, ao invés de brigar, de xingar a torcida, de hostilizar o Atlético Mineiro, não, vamos comemorar juntos, então. Então, fizeram uma grande festa, né? No Mineirão ontem, com as duas maiores torcidas, as duas maiores torcidas, não. Com os dois maiores clubes, né? De... De Minas, né? E os dois melhores do Brasil hoje. E os dois melhores do Brasil atualmente, né? Os dois que já conquistaram títulos nacionais esse ano. Os dois títulos nacionais. Ficaram em Minas. Ficaram em Minas. E aí, o Mineirão virou uma festa só, uma festa única, né? É uma festa. Achei muito bonito isso. Eu achei que... Eu acho que merece isso aí. Fica o exemplo para os demais clubes que fazem isso, ao invés de... A gente sabe que, principalmente no Eixo Rio-São Paulo, não aconteceria isso, né? Tem que saber perder. Tem que saber perder. E a rivalidade lá é grande. Não adianta falar que eles não são tão rivais, assim. Hoje em dia, é uma das maiores rivalidades do Brasil, né? Sim. E tanto é que já está... Está bem assim como o Grenal, né? Que antigamente também era menor. Então, já entram nesses maiores confrontos. E tem rivalidade, sim. Só que eles mostraram que o amor pelo futebol, de que a paixão... Pelo clube em si é muito maior do que provocar a outra equipe. Claro que teve as provocações, mas que não pode deixar, né? O futebol faz parte. Mas que eles mostraram que conseguem comemorar juntos aí esses dois títulos conquistados essa semana. E como que fica bonito, né? A gente vê essa conquista aí das duas equipes mineiras e cada um comemorando seus títulos. Cada um. Mas, como você já colocou, tem aqueles que gostam de arrumar confusão. Se quer arrumar confusão, não vai para o estádio, não. Nem tudo foi festa, né? É. Apesar de tudo isso aí, de toda a festa, teve os torcedores do Atlético Mineiro que se infiltraram na torcida do Cruzeiro e aí eles foram parar na delegacia. Como eu cantei a pedra ontem, né? Enquanto eu te disse que muita gente que como elevou o preço do ingresso da área do Atlético Mineiro, muita gente ia infiltrado na torcida do Cruzeiro e não foi diferente. Só que esse povo foi em cana, né? Para a alegria dos policiais, tiveram um trabalho aí. Mais de 20 atleticanos foram retirados na torcida do Cruzeiro. Eles só foram retirados ali, estavam com a camisa cantando, mas nada grave aconteceu também. É só porque se infiltraram no meio. Só porque se infiltraram, ficavam provocando, né? Cantando, né? Aí vamos ver, é para ter confusão. Hinos provocativos mesmo, mas não teve nenhuma briga, não teve pancadaria, não. Eu acho que essa partida foi exemplo em todos os sentidos, viu? Isso é bom. Pelo futebol, pela torcida, pela comemoração, eu acho que em todos os sentidos essa partida dá para ficar como exemplo aí no nosso futebol brasileiro. Que assim sejam as outras que ainda estão por vir, principalmente clássicos. porque esse foi um clássico e uma decisão de Copa do Brasil, mas também em outros clássicos. Uma decisão épica, né? Então, que fique para todos os jogos, né? Porque ultimamente não está tendo confusão só nos clássicos. Antigamente você só via confusão nos clássicos. Corinthians e Palmeiras. Hoje em dia, eu vou pegar o exemplo de Goiás aqui, você não vê a torcida do Goiás brigando contra a torcida, você vê a torcida do Goiás brigando entre si. Não, e outro caso que foi muito mais grave ano passado, a última rodada do Campeonato Brasileiro, quem que era a partida? Vasco e Atlético Paranaense, que rolou aquela pancadaria toda. Quem que fala que isso aí era rivalidade? Cadê o clássico? Não tinha clássico ali. Não tem rivalidade desse tamanho. Não tem rivalidade, porque um time é do Paraná ou outro é do Rio de Janeiro. Então, hoje em dia, está tendo motivo, não é só a rivalidade que é o motivo para brigar, qualquer motivo é motivo para brigar. E são motivos bobos, não dá para falar a verdade. Desnecessários, totalmente. Não tem necessidade, como você falou. Bom, mas, parabéns ao Atlético Mineiro pela conquista da Copa do Brasil, parabéns ao Cruzeiro pelo bicampeonato brasileiro e pela campanha, tanto no Brasileirão como na Copa do Brasil, e agora é esperar para que eles possam representar bem o nosso país na Libertadores da América do próximo ano. Exatamente. E boa sorte para os dois, que eu acho que merecem. dar uma briga boa entre o Atlético Mineiro e o Cruzeiro na Libertadores. Vai ser uma briga boa. Você já foi na Copa do Brasil? Imagina fora. Libertadores aí já, situação muda de figura. Bom, o São Paulo precisava ganhar por 1x0 ou dois gols de diferença, por 1x0 para levar para os pênaltis. 2x0 para se classificar a decisão da Copa Sul-Americana. Apesar da festa da torcida que gritou também Eu Acredito e gritou Time de Guerreiros, porque o São Paulo conseguiu devolver o placar, nosso pênalti escorregou. Escorregou literalmente, né? O São Paulo precisava, a tarefa do São Paulo não era tão difícil. Precisava de um gol. 1x0, a equipe do São Paulo já conseguiria levar a partida para os pênaltis. 2x0, se classificaria a próxima fase da competição e esperaria o vencedor de Boca Juniors e River Plate para ver com quem ele decidiria a Copa do Brasil. Mas aqui algumas equipes lá do G4 secaram o São Paulo, viu, Clara? É, secaram muito e... Deu certo. Deu certo, né? O São Paulo perdeu. É, acho que não foi também uma derrota muito feia, não, né? Acho que nos pênaltis acho que fica complicado para qualquer equipe. Eu acho que uma equipe que vai para os pênaltis não dá para ser desmerecida para o perdeiro ali, né? Ah, o São Paulo fez bem o papel dele. Fez o dever de casa, tinha que ganhar, né? 1x0 foi o placar mínimo que era o placar que ele precisava para levar a partida para os pênaltis. Não conseguiu fazer o 2x0, né? Não, e quase tomou o gol ainda no primeiro tempo. O Rogério Senna que salvou, realmente é mito. Tem que realmente ter uma estátua dele no São Paulo por tudo que ele fez, né? Enquanto goleiro da equipe tricolor e também como capitão da equipe, né? Mas, como a gente já falou, nem tudo foi festa para a torcida tricolor. Nos pênaltis, né? A equipe tricolor foi para os pênaltis, né? Depois de bater por 1x0 o Atlético Nacional. E aí, no primeiro pênalti do São Paulo, Allan Kardec, que é um dos jogadores que tem regularidade, que a gente tem que falar que tem que ter oportunidade na seleção brasileira, ele reclamou no início. Ele reclamou no início que não estava legal por ali o local de onde ele ia fazer a cobrança do pênalti. Deu para visualizar bem. Não, e a gente acompanhou, quem acompanhou os portais de esporte ontem, quem acompanhou, viu que duas horas antes da partida o Murumbi estava alagado. Ele estava alagado. O gramado estava alagado completamente pela chuva que deu em São Paulo. Mais ou menos igual o que aconteceu no Mineirão no domingo? ficou mais ou menos daquela forma? Não, mas ficou mais. Do jeito que estava, não dava para jogar. Do jeito que estava as duas horas antes do jogo, não dava para jogar a bola. Só que a diretoria do São Paulo falou, não, vai secar, vai dar tempo de secar. Secou, mas não secou tanto. O gramado estava úmido. Não ficou escorregadinho. Fica fofo ali, a gente vê que a grama está fofa ali na área de cobrança de pênaltis. Sim. Tanto é que ele chuta e aí sai um pedaço. Esse aí é o toloi. Esse aí foi o toloi do pênalti. Mas sai um pedaço da grama lá. A gente dá para ver que já está bem marcado ali onde a bola fica lá. O primeiro batedor do Atlético Nacional marcou, aí foi o avesso do Allan Kardec. O Allan Kardec, no que ele foi? Ele escorregou. Ele já viu que não estava legal. Já tinha arrancado. Já tinha arrancado na outra vez. E ele já tinha visto que não estava legal. Ele reclamou para o árbitro da partida. E no que ele bateu o pênalti, ele escorregou realmente e isolou. Aí, olha o lance do Allan Kardec. Se ele não escorrega, ele faz o gol. Se ele não escorrega, ele faz o gol. Então, assim, e ele ficou muito grilado ali. A gente vê que... E é uma decepção muito grande, né? Um jogador que está ali para decidir perder um pênalti dessa forma por... Eu acredito que foi por falha do gramado mesmo. Tá, a chuva não é imprevisível, mas alguma coisa errada ali tinha. Sim, mas aí o pessoal vai falar, mas por que os jogadores do Atlético Nacional conseguiram bater? tem isso. Foi no mesmo lugar. Sim. Mas não é que atrapalhou o São Paulo. A falha não atrapalhou o São Paulo. Mas que eles não tiveram sorte. Ah, às vezes é preciso de sorte também. É claro. Essa chuva que teve em São Paulo ontem. Poderia ter sido mais. Seria da sorte. Eles tiveram sorte desde o início, né? Aí o Rogério Senna não pegou nenhum. Não, nenhum. E ao redor do estádio estava alagado. Ele não era só dentro de campo. Choveu muito forte em São Paulo. E aí estava tudo alagado, tanto na área externa quanto na área externa do Morumbi. E aí o Allan Kardec perdeu, o Rafael Toloi perdeu. Com isso a partida ficou 4x1 para o Atlético Nacional nos pênaltis. E o Atlético Nacional se classificou para a final da Copa Sul-Americana. Estou adiantando, né? É. A final que vai ser que vamos descobrir quem que será o... Hoje a gente descobre quem que é o adversário. Hoje. River Plate e Boca Juniors. A primeira partida ficou empatada em 0x0. Quem vencer se classifica e faz a decisão com o Atlético Nacional. Agora eu tenho uma pergunta que eu vou ter que fazer para o pessoal da Comebol. Porque tanto Boca Juniors como River Plate já tem vaga garantida na Libertadores. Então, para isso não faz diferença ganhar a Sul-Americana. Faz pelo título, né? Apenas por isso. Apenas. Não, apenas por isso. Apenas não. O título é o mais importante. Não. O título é o mais importante. Eu vou concordar contigo. Mas a questão que eles estão mais focados é a questão de a classificação para a Libertadores da América. Se bem que Boca e River já tem essa classificação. Então, eles estão brigando pelo título, sim. Agora, aí só se for o Atlético Nacional. Que vai brigar por conta da Libertadores da América. Mas eu acredito que eles estão todos brigando principalmente pelo título. Isso é evidente. Mas tudo bem. Bom, nós tivemos ontem Champions League. O Cristiano Ronaldo não dava sorte na Basileia. até ontem. Até ontem que ele marcou um placar magro, né? Esperava mais desse jogo. Até porque... Eu esperava 6x0, né? Ficou só... Faltou só 5, o Cristiano Ronaldo. Faltou só 5, mas ele empatou com o Raul agora. É, empatou com o Raul. Nem tanto, mas... O Barça não é, não. Ele não vai fazer gol no PSG, não. Com aquela zaga forte, não vai. Mas que da outra vez, ele fez dois golzinhos, mas perdeu a partida. Não, da última vez foi ele. Então, o Barça fez dois golzinhos, mas não levou, não. Não levou. Exatamente. E aí, o Cristiano Ronaldo fez mais um, né? Para guardar na carreira dele. 71 gols, empatando com o Raul. Ficando a 3 do Messi. O Messi tem 74, né? Depois daquela partida que ele marcou mais 3 gols. Na última terça-feira, na vitória do Barcelona por 4x0. Nessa quinta rodada aí. E o Real Madrid já está classificado. Para a próxima fase. Classificados já estão, né? Acho que agora o Cristiano Ronaldo vai ter que se empolgar muito para conseguir superar essa marca do Messi. Que eu acho que é... Agora ele quer passar. Agora ele quer passar. Ele vai aproveitar a próxima rodada, né? Principalmente porque o adversário do Barcelona é bem mais difícil. Que é o PSG. Tem a zaga mais forte, né? Pode-se dizer. Sim. Eu acho que o Cristiano Ronaldo vai atrás, sim. Dessa superação aí do Messi. Olha só. Para a alegria dos Gunners. O Arsenal venceu o Borussia Dortmund por 2x0. E garantiu a sua classificação para as oitavas de finais. E você apostou no Borussia, claro. Você no Borussia não deu sorte. Quando eu vi a partida já estava 1x0 para o Arsenal. Já falei, perdi minha aposta. O Sanogo fez aos 2x0 do primeiro tempo. E o Alex Sanchez, aquele ex-Barcelona, chileno, fez aos 12x0 do segundo tempo. Aí os dois gols do Arsenal da Inglaterra. Tem um vídeo aí, produção? Com a vitória, o Arsenal chegou aos 10 pontos. Não pode mais ser ultrapassado nem por Anderlecht e nem Galatasaray. O Galatasaray já não tem chances de se classificar. A gente vê aí o primeiro gol do Sanogo aos 2 minutos do primeiro tempo. E aí o Borussia Dortmund e o Arsenal já classificados na próxima fase. O Borussia ainda vai brigar. Por incrível que pareça, o Arsenal ainda vai brigar pela primeira colocação com o Borussia. Porque a diferença é de apenas 2 pontos entre as duas equipes. Vai ser um bom jogo. Vai ser uma briga boa, né? Mas independente de qualquer coisa, as duas equipes já estão classificadas às oitavas de finais da Champions League nesta temporada 2014-2015. O Borussia aqui em primeiro lugar ainda, né? Por enquanto, né? Vai depender da próxima rodada. Da última rodada. Até porque são dois pontos de diferença apenas separando os dois colocados. Os dois primeiros colocados. Bom, vamos conferir os resultados da UEFA Champions League após o término da quinta rodada da fase de classificação. O Atlético de Madrid goleou o Olympiacos por 4 a 0. A Juventus ganhou do mal e se manteve viva na disputa no grupo A para a próxima fase. A Juventus está sofrendo, viu? E nós tivemos pelo grupo B Ludo Goretz 2, Liverpool também 2, Basel 0 e Real Madrid 1. E esse resultado para o Liverpool foi horrível. Nós tivemos no grupo C, Zenit 1, Benfica 0, Bayer Leverkusen 0, Mônaco 1 e no grupo D, Anderlecht 2, Galatasaray 0, Arsenal 2, Borussia Dortmund 0. A classificação dos grupos de A a D, por favor, ficou da seguinte forma. O Atlético de Madrid lidera o grupo A, já classificado aí com 12 pontos. A Juventus vem atrás com 9, o Olympiacos é o terceiro com 6 e o Malmo é o quarto com 3. No grupo B, o Real Madrid, já classificado, tem 15, 5 vitórias em 5 jogos. O Basel é o segundo colocado com 6, o Liverpool tem 4 e o Ludo Goretz também tem 4. O Real enfrenta na próxima rodada o Ludo Goretz e o Liverpool enfrenta o Basel. No grupo C nós temos o Bayer Leverkusen com 9 pontos na liderança, o Mônaco com 8, o Zenit com 7, é o terceiro tendo chance ainda e um grupo bem equilibrado esse daqui, só o Benfica, sem chances aí de se passar a próxima fase ao quarto colocado com 4 pontos. No grupo D, o Borussia Dortmund lidera com 12, o Arsenal vice-líder com 10, ambos já classificados à próxima fase, o Anderlecht é o terceiro com 5 e o Galatasaray com 1 ponto apenas e esses dois aí já não tem mais chances de seguir na competição. É, alguns já eram bem óbvios, né, dessa parte. Agora o que chama a atenção é o Liverpool, no grupo do Real Madrid que poderia já ter garantido também a sua classificação, mas é apenas o terceiro colocado e depende do próximo resultado. E tem 3 ainda, tem 3 brigantes por essa vaga, não é só ele, o Báser. É o Báser, o Liverpool e o Ludo Goretz. Exatamente. São os 3 aí brigando para avançar a fase mata-mata da UEFA Champions League. Bom, todo mundo criticou ele na Copa do Mundo de 2010, né, Felipe Melo, só que a mulher não tem o que criticar não, hein. Ele é um bom marido, né. Celular de quase 10 mil reais para mulher. Banhado a ouro com gravação personalizada, né. Com dois corações no iPhone, né. Quem pode, pode, né. iPhone 6, e Felipe, Felipe tem dinheiro, né. Ah, ele pode, né. Diferente de nós. Queria poder também, mas não posso, infelizmente. Bom. Queria um desse, né, Clara? Eu não. Queria não? Não. Por quê? Eu não gostava desse. Não, não gosto de tanta ostentação. Ah, tá bom. A mulher dele ficou feliz, né. Tanto é que postou no Instagram, né, presente do meu amor, amei. Obrigado, meu amor, Felipe Melo. Tá aí. Mas 10 mil reais é para agradar a mulher mesmo. É, mas para quê? Para o tanto de dinheiro que ele tem, você não fez nem cósgas no bolso dele, né. Não, realmente não fez. Com uma capa banhada 24 quilates de ouro personalizado. Não é para qualquer um, não. Ah, joga na Turquia, né, no Galatasaray da Turquia. É. Tem dinheiro. O pessoal lá tem dinheiro, viu. Bom, FIFA no videogame tem feito americanos gostarem mais de futebol. Olha só, o videogame tem feito o pessoal gostar mais de futebol e a Copa do Mundo também, né, ajudou, e muito. Até porque os Estados Unidos já sejou uma Copa do Mundo, em 1994, inclusive o Brasil foi tetracampeão lá, e o Brasil não ganhou uma Copa do Mundo desde 2002, que foi a última. Foi, 2002. E aí, o que era quase impossível, né, se pensassem um tempo atrás, nos Estados Unidos o futebol teve repercussão, hoje em dia, graças ao videogame da FIFA, isso já é possível. Ah, isso é bom. Isso é bom, até porque ali há os outros esportes também, né, até porque não fica só naquela, futebol americano, basquete, tênis e beisebol. Sai um pouquinho da zona de conforto do povo norte-americano, do povo dos Estados Unidos. Não, e lá eles têm uma diversidade muito grande, né, que aqui no Brasil não tem, eles têm vários esportes, né, que são os principais de lá. Tem o golfe também, tem o hockey, tem muitos esportes lá, que aqui no Brasil não tem, aqui no Brasil fica mais centralizado no futebol, no vôlei, agora começando no UFC, verdade, um pouquinho da natação, com uns tempos lá pra cá também, que tem tido, Fórmula 1, são esses, são só esses, assim, não fica muito, e a repercussão não é tão grande assim, é mais é futebol. Verdade, tem razão. Esses outros que eu falei que são os mais dos poucos, né, os mais falados dos poucos, não quer dizer que sejam muito também. Isso é verdade, é os que são mais comentados, se nós observarmos o calendário brasileiro, muitas vezes nós temos competições de outros esportes que não são divulgadas, até mesmo, vou colocar da seguinte forma, por falha mesmo da imprensa, e às vezes por falha também de uma federação. Eu acho que nem só a questão de falha, eu acho que também não é que agrada muito, não tem muito público pra isso. Tem isso também. Os públicos desses outros jogadores são mais restritos, é um público mais seleto, um público mais específico de cada esporte, e na maioria, na massa geral, o futebol é o que ganha peso mesmo. Até porque tem maior visibilidade do que os demais, e por isso acaba acontecendo dessa forma. Bom, olha só, Clara, quer participar de um desafio de mountain bike? Não. Não? Não. Acho melhor não. Acho melhor não? Não. Bom, o pessoal que quiser participar do desafio de mountain bike, vai ser realizado no próximo dia 30, no domingo, em Uruana, é o segundo desafio de mountain bike. O pessoal que quiser participar vai ter que acessar o site, fazer sua inscrição, no site victoriemobile.com.br. E aí tem várias categorias envolvidas na competição. Entre elas, nós temos a elite masculina e feminina, peso pesado, que é acima de 90 quilos, juvenil de 14 a 17 anos, o open, que é acima de 30 anos, e a categoria turismo, que é acima de 18 anos. A premiação total chega a R$ 2.600, com troféu para os cinco primeiros colocados de cada categoria e para os dez primeiros da categoria elite masculina. Os interessados, né? Eu falei, o victoriemobile.com.br. Você vai lá e faz a sua inscrição para participar. Você vai participar, Hélio? Não, não vou, não. Por quê? Porque eu não tenho uma mountain bike. Mas pega uma emprestada, aluga, compra uma, sei lá. Eu não tenho. Até participaria, mas não tenho. Não tenho essa condição ainda, Clara. Ah, não é? Você já foi melhor, viu? Eu também não acredito nisso. Mas tudo bem. Ai, que... Não, você acredita que você já foi melhor? Já, já fui melhor. Eu acho que você nunca foi melhor. Ah, isso aí já é você, né? Isso aí já é você. Não posso fazer nada nesse caso. Olha só, saiu o ranking da FIFA, né? Que coloca aí a posição das seleções atualmente, né? E nós temos aí que a Alemanha segue como líder, né? Até porque é a atual tetracampeã mundial de futebol. E foi divulgado nessa quinta-feira o ranking atualizado. Entre os dez primeiros, a mudança foi o crescimento de Portugal, de Cristiano Ronaldo, que passou de nono para sétimo colocado. E a Espanha, que também alterou a sua colocação, que foi de décimo para nono. O Uruguai foi de oitavo para décimo. Olha, o Uruguai caiu de posição. Caiu, né? Já esteve melhor, né? Sim. Nesse ranking aí. Sim. O ranking com os 20 primeiros colocados ficou da seguinte forma. A Alemanha com 1.725 pontos. A Argentina é a vice-líder com 1.538 pontos. A Colômbia, a terceira colocada, com 1.450 pontos. A Bélgica, com 1.417 pontos. A quarta, em quinto, vem a Holanda, com 1.374 pontos. O Brasil é o sexto, com 1.316 pontos. Portugal, 1.160 pontos. É o sétimo. Juntamente com a França, que também tem 1.160 pontos. A Espanha tem 1.142 pontos. É o nono. O Uruguai é o décimo, com 1.135 pontos. Itália, a décima primeira, com 1.103 pontos. Suíça, a décima segunda, com 1.091 pontos. Inglaterra, com 1.032 pontos. É o décimo terceiro. O Chile, é o décimo quarto, com 1.022 pontos. Romênia, é a décima quinta, com 1.014 pontos. A Costa Rica, é a décima sexta, com 995 pontos. Merecia estar imprimida para mim. A República Tcheca, é a décima sétima, com 987. E a Argélia, décima oitava, com 948. Croácia, décima nona, com 946. E o México, com 913. É o vigésimo, e fecha a lista dos 20. O Brasil continua na sexta colocação. Nem subiu, nem desceu. É. Se manteve, né? Pelo menos isso, né? Depois do 7x0, a gente imaginava que ia cair bastante. Não tira o golzinho que o Brasil fez, não. Foi 7x1. 7x1, né? Não foi 7x0. Custou fazer um gol, você ainda tira. Ah, mas, né? Perto do 7, nem faz tanta diferença, assim, né? Ah, isso é verdade. O 7 ganha muito mais repercussão. Esse umzinho aí nem faz tanta volta, não. E nem fez diferença, no final das contas. Isso é verdade. Concordo contigo. Ô, Clara, vai torcer para o nosso amigo Gabriel Medina nesse final de semana? Claro, com certeza. É, até porque o Gabriel Medina estava envolvido aí, né? No Mundial de Surf, em... Ah, não sei o nome, não. Não vou nem falar. Porque se eu falar, vai sair tudo errado. É, é bom mesmo. Melhor. E aí ele vai disputar aí, né? Se ele vencer a bateria, que vai ser realizada no Havaí, esse é o nome mais fácil do que o da praia, do local. Se ele vencer a bateria, ele conquista aí o título inédito também, não apenas para ele, mas para o Brasil. porque quem dominava as praias do Havaí antigamente era o senhor Kelly Slater, que também está na disputa. Mas é uma disputa boa, hein? Vai ser uma briga boa e vai ser um título inédito, né? Para o Brasil, né? O Brasil que nunca teve, não teve nunca um atleta de expressão, né? Nesse esporte. E que agora estamos com o Gabriel Medina aí. Então tem que torcer mesmo para conseguir um título, conquistar vitórias aí para levar o nome do Brasil para mais esse esporte. Ah, espera para ver. Enquanto isso, né? Falando do surfeio um pouquinho, o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, que pode ser, como eu posso colocar assim, não ser mais o presidente a partir de sábado, né? Até porque tem eleição no sábado no Palmeiras. Ele falou, né? Que é candidato à reeleição e falou que investiu 150 milhões no Palmeiras com recursos próprios para aliviar as dívidas do clube. Para ele, a decisão de tirar dinheiro do bolso foi aprovada pelos conselheiros do clube e evitou de o Palmeiras gastar fortunas com juros bancários. Não acredito que as pessoas achem que foi um mau negócio. Se pegassem este valor em banco, pagaria o principal. Mas uns 380 milhões, deste jeito é o principal mais 60 milhões, uma operação limpa que todo conselheiro souber entender como positivo, declarou o Nobre ao jornal. E aí ele falou da seguinte forma, ele tirou 150 milhões do bolso dele e que a sua gestão foi para reerguer o Palmeiras. Tá, mas peraí, ele reerguer aonde? É, também não vi não. E por falar nisso, o Palmeiras está quase caindo, né? Fala para ele que não deu muito certo. Se colocar reerguer para sair da Série B, tudo bem. Se falar que reerguer é construir um estádio, tudo bem também, né? Tudo bem. Agora, falar que o time está lá, essas coisas, não está não. O time do Palmeiras é horrível. Eu vou citar, por exemplo, que o time do Goiás não é bom. Enfiou 6 no Palmeiras e no Serra. Só para ter um detalhe. Um detalhe pequeno. Mas aí a gente faz a pergunta, ele injetou 150 milhões de reais no Palmeiras. aonde foi parar esse dinheiro? Foi no jogador estúpido que ia se contratar? Eu acho... Não, não vou falar, não. Deixa para lá. Complicado, né? Saber para onde foi esse dinheiro, né? Aham. Será que está no gramado, do estádio? Será que está no uniforme dos jogadores? Essa é uma pergunta que não quer calar. Pode estar em vários lugares, não seja maldoso. Tem muita coisa para se investir no Palmeiras e ele está bem investido. Eu poderia falar que foi para o bolso dele, mas como que foi para o bolso dele? Você tirou do bolso dele para injetar no Palmeiras. Mas tem outro bolso, geralmente, igual, a gente tem um bolso do lado direito, bolso do lado esquerdo, né? Isso é verdade. Mas pode ser que esteja lá no gramado, como eu falei, na cadeirinha da arquibancada, nas luzes do estádio, a gente não sabe, né? Ele tem muita coisa sem investir. E o Palmeiras joga nesse final de semana contra o Internacional no Beira Rio e tem um detalhe. E tem que conseguir a vitória. Tem que vencer. Mas tem um outro detalhe. Qual detalhe? Valdívia não joga. Não viajou com a equipe, não joga. Eu acho que o Palmeiras vai visitar a Série B de novo. Você acha? Eu acho. Eu tenho certeza. Não, certeza não dá para ter ainda, não. Eu tenho certeza. Vamos esperar pelo menos mais um resultado, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam só duas, né? Então, acho que ainda dá para tentar alguma coisa. Então, esperar mais um pouco. Só para pegar aqui informação referente ao Palmeiras. O Palmeiras hoje é o 16º colocado com 39 pontos. Um a mais que o Vitória, que é o primeiro na zona do rebaixamento. O Vitória pega quem? O Vitória? Só um minuto. Já descubro. Flamengo. É, o Vitória ganhar do Flamengo vai ser complicado também, né? E é no Rio. É no Rio. Aliás, não é no Rio, não. Não é impossível. Não é no Rio, não, porque o Flamengo não vai jogar no Rio. Ele se despediu do Maracanã antes da última rodada. Eu não lembro agora, mas se eu não me engano, ele vendeu a partida. Sim, se eu não me engano, deve ser em um dos estádios da Copa do Mundo, que foi o Oron Costureiros para a Copa do Mundo. Eu não tenho aqui agora em qual estádio será. Não, mas é Flamengo e Vitória, com o Flamengo como mandante. E aí, aí são dois rubro-negros. E o Flamengo ajudou o Palmeiras a cair em 2012. Wagner e López jogando. Será que o Flamengo vai deixar? O Flamengo não tem mais nada para conquistar também, né? Só está fazendo teste agora. Só está fazendo teste com os jogadores. Só está fazendo teste para ver quem vai se aproveitar, quem fica para a próxima temporada, que é a ex-covanderlei Luxemburgo, o Luxemburgo está a observando, né? E falando aí, né? Em relação à próxima temporada, já para que o Flamengo não seja esse time que dispute apenas posições intermediárias, mas títulos, que é o que precisa com uma equipe de grande expressão, como é a equipe rubro-negra. Tá certo, então. Vamos torcer, então, para o Flamengo perder, né? O Flamengo... Ah, torcei. É. Dessa vez a gente vai torcer para o Flamengo perder, porque eu nunca faço isso, né? O Flamengo não. O Flamengo está na zona morta, né? Não tem mais nada a se fazer. E aí a gente vai torcer agora para o que Vitória ganha, o Inter ganha, e o Palmeiras... Vai para a zona. Vai para a zona. Junto com o Botafogo e todos os rebaixados. O Aguinaldo te mandou um abraço, tá? Quem? O Aguinaldo. Ah. A gente mandou um abraço. Bom, o seu Santos já vai pegar o Botafogo praticamente rebaixado. Eu espero que meus Santos façam 5x0 de novo, né? Igual na Copa do Brasil. Acho que ia ser legal e ia... Acho que ia ser mais emocionante para o rebaixamento do Botafogo. Mais emocionante? É. Tomando de 5? É, ué. Mais emocionante para os que estão torcendo a favor do rebaixamento do Botafogo. Cala, você não pegou as piadinhas do São Paulo? Não peguei. Tinha que ter as piadinhas do São Paulo. Tinha que ter as piadinhas do São Paulo. Estão tão boas as piadinhas do São Paulo. Manda o link ali para a produção salvar, então. Deixa eu achar ela de novo, porque eu já perdi ela aqui. Ah, já achei aqui as piadinhas do São Paulo. Tem muita piadinha, como sempre, né? Tem piadinha. Sempre tem piadinha. Sempre tem piadinha. Não, mas... Outro negócio aqui da... Não dá para zoar tanto assim, não. O São Paulo? Ah, a gente está adindo do São Paulo. O problema foi a chuva. Lembra daquela polêmica envolvendo o Rogério Senna, da camisa, da aposentadoria e tudo mais? Da camisa? Da camisa, não lembro não. Da camisa do Rogério Senna, que ele iria usar na última partida, dizendo que ele estava se despedindo do futebol no final do ano. Ah, tá. Pois é. Será que ele vai se despedir? Sem título? Acho que se conquistasse o título, era provável que sim, né? Se ele vai se despedir ou não, eu já não posso te dizer. Mas o que eu posso te dizer é que a camisa que surgiu, ele vai usar. Vai? Vai usar. Isso já foi garantido pelo presidente do tricolor paulista, José Aydar, em declarações dadas ontem, antes da partida mesmo, antes da partida com o Atlético Nacional da Colômbia. É, eu acho que vai ser difícil para o Rogério Senna ir aposentar agora, sem nenhum título, né? São Paulo nadou, nadou, nadou e não conseguiu, né? Morreu na praia, no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Acho que não é o momento exato do Rogério Senna se despedir do futebol, não. Pode ser que ele fique mais uma temporada para ver se encerra essa carreira dele com o título, pelo menos no paulista, né? São Paulo que não ganha o paulista já tem muitos anos. Tem. Eu não me lembro a última vez que o São Paulo ganhou o paulista. Acho que foi em 2009. 2009? Depois disso, o Santos ganhou três vezes seguidas e ano passado, o Corinthians... Não, aí depois o Corinthians ganhou uma vez e depois o Ituano ganhou. Foi esse ano? Foi esse ano. Ah, não. Então o Corinthians ganhou ano passado. É, ganhou ano passado. Ano passado e o Ituano ganhou esse ano. O Santos ganhou na época que o... Neymar estava. Foi tricampeão. Três anos seguidos. Joga muito, hein? Joga. Claro, nós teremos jogos no final de semana do Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, eu vou falar Campeonato Brasileiro da Série B, não. Nós temos Boca Juniors e River Plate hoje à noite. Certo. O primeiro jogo ficou 0x0 entre as duas equipes. É um clássico sul-americano e um clássico argentino de muita rivalidade que se equipara, eu vou colocar aqui da seguinte forma. Não chega a ser clássico, mas se der confusão, se equipara mais ou menos a Vasco e Atlético Paranaense no final do ano passado. Se der confusão. É, tomara que não, né? A gente não quer mais aquelas cenas se repetindo em parte nenhuma do mundo. Sim. Mas se for pelo futebol e pelo tamanho das equipes, se assemelha a Flamengo e Corinthians. Que é um clássico grande. Clássico de grandes torcidas, né? Sim. Até porque são as duas maiores torcidas da Argentina. E ficou 0x0 a primeira partida. Quem seria o melhor para o Atlético Nacional enfrentar? Boca Juniors ou River Plate? Eu acho que nenhum. Independente de qualquer caso, tem pedreira. Eu acho que é pedreira. Eu acho que quem ganhar hoje ganha o campeonato. Ganhar a Copa Sul-Americana. Concordo. Eu acredito que quem ganhar hoje ganhou já. Até porque os times argentinos têm muito mais tradição do que o Atlético Nacional. Claro, o Atlético Nacional não é tão tradicional assim no futebol, né? Então, eu tenho plena certeza de que eu hoje, o ganhador de hoje é o grande campeonato. Posso dar errada, né? A gente no futebol acontece de tudo. Acontece de tudo. Mas é bem provável que seja esse a sequência, o roteiro desse fim de campeonato da Copa Sul-Americana. Isso é verdade. Ô, produção, conseguiu as imagens aí das piadinhas? Então, vamos ver as piadinhas com a equipe do Tricolor Paulista. Galera, vem ver o Kardec batendo pênalti. Maldade, gente. Cadê a bola do Kardec? Essa? Não, é o pênalti do Kardec. É a lua? Não, é o pênalti do Kardec. Ah, é onde ela começou. É o que a gente geralmente começa da esquerda para a direita, né? Não, você não sabe ler piada, não. É, não, é porque... É, tá sério, não vou discutir com você, não. Que paulada. Coitado do Kardec. Gente, não derrubou nenhum avião, não. Não dá para brincar com isso, não, porque senão caiu o avião demais, né? É, verdade. Se tivesse caído um avião ontem à noite, a piada estava pronta. É hora de dar tchau. É, tchau. O livro de Eliminado. Coitado, o Rogério Senna, gente. Só dá para rir, né? Cadê o quarteto? Não, eu, Paulo Guilherme. Essa foi torcida da corintiana, certeza. Vivo, morto. Ué, que isso? O juiz estava caído. O Arthur caiu também? Ué, isso eu não vi, não, ué. O Arthur também não vi, não. O Arthur também caiu? Não, eu não vi, não. Se o Arthur tivesse caído. Não, se o Arthur tivesse caído, é. Isso é muito engraçado. Pois é, essas aí, as piadinhas da eliminação do São Paulo na Copa Sul-Americana. E tem outra também do Atlético, né? Tem do Atlético? Que a vantagem do Atlético Mineiro ganhar aqui é porque todo título dele é inédito, né? Verdade. Esse é o lado bom do Atlético Mineiro, tudo para ele ter uma primeira vez. Isso é verdade, Clara. Clara, vamos embora. Vamos embora, então. Vamos embora o que? Amanhã tem música, Elis? Já arrumou o convidado? Estou à procura. Está à procura, né? Estou à procura, por isso não vou nem falar nada. É, se alguém quiser mostrar seu trabalho aqui, que gosta de música. Mas eu falei com o nosso amigo Leonardo Santana também, ele também já está preparando alguém lá, tá? Ah, mas assim, se alguém quiser mostrar seu trabalho aqui, né, no Esporte na Rede, só mandar um WhatsApp aí. 832-62-62-62. É, a gente agenda direitinho em alguma sexta-feira e você vem aqui animar a nossa manhã para começar bem o final de semana. Até porque sexta-feira merece, né? Merece música. E você, já preparou a curiosidade para amanhã? Estou preparando uma com a Fórmula 1. Com a Fórmula 1? Com a Fórmula 1. Os cinco acidentes mais terríveis da Fórmula 1 desde que o Senna morreu. Desde que o Senna morreu? É, não, ele, o do Senna, não entra. É, porque é a do Senna... É, os de lá para cá. O Senna foi em 94, né? 94. Um mês antes da Copa do Mundo. Exatamente, dia 1º de maio, dia do trabalhador. É. É, perdemos um grande piloto, faz falta. Faz. Faz falta. Será que dá uma esperança, Felipe Massa, depois da corrida que ele fez? Ah, não, minha esperança é o Felipe Nars, só. Ano que vem, quero saber de Felipe Massa, não, quero saber de Felipe Nars. A esperança do nosso colega Alex Pereira é o Pedro Piqui. É, não, mas eu não interesso. Mas tem 16 anos só. Minha esperança é o Felipe Nars. Gostou do Felipe Nars, hein? Ah, eu gostei, apaixonei. O cara ainda diz que o cara é modelo lá, faz pôs de modelo. E fez ensaio, né? A gente mostrou as fotos aqui, ficaram rindo. Não, obrigado, quero ver de novo, não. E eu tenho ali guardado no acervo, se você quiser, Hélio, ver, a gente consegue pôr rapidinho. A produção disse que já deletou o acervo. Deletou nada a produção. Essa foi boa, gostei da produção agora, a produção deletando o acervo da Clara. A produção que é muito ineficiente. Ineficiente. Bom, vamos embora, Hélio. Vamos embora. Amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta, vai ter atração musical. Espera, qualquer coisa a gente canta também. A gente está trabalhando nisso. Qualquer coisa a gente canta. Não, você, né? Porque eu não vou cantar, não. Porque eu sou um péssimo cantor. Não, mas isso aí a gente precisava falar, né? Não precisa. Precisa. Porque vai que você mandou cantar na hora, no programa. Assim que você canta ruim, a gente já sabia. Não, não canto ruim. Ruim ainda é elogio, Clara. Ah, então pronto. Mas obrigado pelo elogio. Para ficar ruim, tem que melhorar muito, então. Muito. Então vamos embora, então. Bom dia para você. Bom trabalho, Clara. Até amanhã. Tchau para você que nos acompanhou. Amanhã a gente está de volta.